Você me deu o seu amor Cruzou o meu caminho Acendeu nossa paixão Me devolveu teu sorriso Eu que já estava no fim do inferno Dentro de mim, você fez meu paraíso Agora só quero te amar Só com você quero sonhar Felicidade em minhas mãos Veio pra ficar Fui no passado solidão Fui o escravo da paixão Não dá mais pra tirar você Do meu coração Você me deu o seu amor Me devolveu seus carinhos Tirou do meu peito a dor Que cruzou o meu caminho Acendeu nossa paixão Me devolveu teu sorriso Eu que já estava no fim do inferno Dentro de mim, você fez meu paraíso Agora só quero te amar Só com você quero sonhar Só com você quero sonhar Felicidade em minhas mãos Veio pra ficar Foi no passado solidão Fui o escravo da paixão Não dá mais pra tirar você Do meu coração No meu coração No meu coração Agora só quero te amar Só com você quero sonhar Só com você quero sonhar Só com você quero sonhar Felicidade em minhas mãos Veio pra ficar Foi no passado solidão Fui o escravo da paixão Não dá mais pra tirar você No meu coração 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 Não dá mais pra ter